A CIDADE NO BRASIL Uma das comunidades do bairro de Santa Tereza, Rio de Janeiro Esse daí sou eu Meu nome é Luiz Eduardo Mas sou mais conhecido como Dudu E tenho 12 anos A minha rotina não é diferente de qualquer outro jovem Da favela ou fora dela Eu brinco, assisto televisão Dou voltas pelo morro E estou sempre acompanhado pelo meu colega Enriquei! Fala aí! Tranquilo? Tranquilo? O que a gente vai fazer hoje? Bora, Cátia vai jogar Chamou o Flavinho Bora Bora Uma das coisas que a gente mais gosta de fazer Vocês vão ver daqui a pouco Futebol Até virtual a gente gosta de jogar É, a brincadeira acaba Mas também eu tenho outros compromissos A minha família Sou eu, minhas duas irmãs e meus pais A minha irmã mais velha moram com a minha avó E meus pais saem logo cedo pra trabalhar E levam minha irmã para a creche Eu já sou um rapaz e tenho que dar conta da minha vida A minha escola fica no centro da cidade E tenho um bom caminho até lá Agora é hora de estudar E a gente se vê mais tarde no treino Atrás O esporte seguro acontece duas vezes na semana Oficina de futebol e a prática cidadã uma vez na semana No treino de futebol, nós se alongamos Nós dividimos os times Aprendimos a jogar bola melhor Na prática cidadã, nós se conhecemos melhor Se convivemos um com o outro Vemos onde precisamos ajudar a comunidade Se comunicar um com o outro Qualquer coisa, quando tiver mutirão Nós comunicamos os caras da UPP, Colub E alguns moradores Meu nome é Leandro Não nasci aqui no Morro dos Prazeres Nasci no Ceará, no outro estado E sou criado aqui no Morro dos Prazeres Desde pequeno Estou no esporte seguro junto com o professor Orlando Que é um dos treinadores E estou com ele desde a época do gramadinho Lá no casarão do Morro dos Prazeres Hoje eu sou auxiliar dele E ajudo ele até agora Tenho 17 anos Gosto de jogar bola desde pequeno E pretendo ser jogador de futebol E caso eu não consiga realizar meu sonho Pretendo seguir ele, ajudando ele no esporte seguro Até ajudar a próxima mulher que vem crescendo E ajudar bastante a quem precisa Aqui no Morro dos Prazeres Eu sou muito feliz Eu corro, eu brinco, eu salto Salto pipa Faço tudo o que eu quiser Eu jogo bola Eu ando solto Porque é assim que eu vivo aqui no Morro dos Prazeres Feliz Gravou bonitinho Meu nome é Lázaro Guilherme Tenho 15 anos Bola no Morro dos Prazeres E jogo bola desde pequeno Eu sou o Flávio Tenho 13 anos Sou irmão do Lázaro Jogo de futebol desde pequeno E o sonho de ser jogador profissional familiar Morar aqui no Morro dos Prazeres É bom Porque surgiu muita oportunidade para nós Crianças É Nosso dia a dia é assim Dia a dia nós jogamos bola À noite nós vamos na Praça do Cimeu Conversar sobre as meninas Nós não estamos namorando Mas nós conversamos muito sobre isso No esporte seguro Tem cento e poucos meninos E mais cinco meninas Que se interessam em jogar futebol Tem umas que não gostam Tem preguiçete Fala que quem joga é sapatão Mas tem umas que gostam mesmo E jogam Tipo nesse lá no campo São só cinco meninas Minha família É muito unida Um ajuda o outro Tem que morar lá perto de casa Sete Ainda tem mais aqui em cima Então tem vários lugares Além de participar do projeto esporte seguro Eu também participo de um grupo de turismo Onde sou aprendiz E tento mostrar a maravilha da nossa comunidade E a nossa realidade Porque aqui tem pessoa de bem E de futuro E quando eu tenho um tempo vago No projeto esporte seguro E no grupo de turismo Eu bato papo com os amigos Para eles já conversam em dia Pô, aí Olha essa cidade aqui do Rio De Janeiro Do Brasil Cidade maravilhosa A de Londres deve ser como? Tá bom, tá bom, tá bom Vai, Gamba, agora eu mando os minutos Eu vou dormir, Gamba Vai, agora eu mando aquele Se ele senta na banã Vai, vai, aquele mesmo Jogos 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 Obrigado.